Você já pensou sobre a dificuldade para uma gestante surda durante o parto, que é um momento tão marcante em sua vida? Para garantir mais segurança e conforto a estas mães, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que permite a presença de intérprete de Libras durante o nascimento dos bebês. Cabe à gestante a contratação do profissional e os hospitais que não permitirem esse direito sofrerão sanções. Legenda Adriana Zanotto